Cambada de gatuno, ratazana de paletó Larápio carrancudo, utopia do xilindró Escapa sorridente, escorrega, compra a gente Volta sempre, a gente vota, porque a gente vota sempre Quadrilha de alcapônia, li babaca do piniquim Cachorro morta, fome, rouba mãe, bicho ruim Coloca o poder público ao serviço da tua gangue Quero mais um ministério, bolsa, voto, bolsa, império Assassino da confiança, mafioso federal Ladrão da esperança, fundador do paraíso fiscal Resolvo os seus problemas, sou sua doce alma gêmea És mesmo um filho da pátria, mãe, mereço o irmão que tenho Será que os nossos filhos viverão a nação? Serão os nossos netos afortunados cidadãos Quem puxará definitivamente o freio de mão Podemos num conchavo encontrar a solução É dono da polícia, comprou o juiz e o esgambal Estuprou a honestidade nova, lei ditatorial Já for da companheiro que a liberdade de expressão Pode ser contra a tua laia, esgumalha de aldrabão Carcara insaciável, infeliz humanização Criatura imprestável, vergonhosa criação Carrega tua mesada, mendiga o teu milhão Ó Judas do Planalto, teu assalto é deserção Urubu de empreiteira, verminose social Desfruta da nojeira, nossa escória nacional Ó coja dominante, ó alcateia De atrofiados, a bocanha, a carniça Mas leva aqui meu bom bocado Corrupção, que opção Corrupção, que opção Corrupção, que opção Corrupção, que opção É isso aí amigos, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Literatura, poesia, declamação Literatura de Cordel Então se inscreve aí no meu canal A inscrição é gratuita e você vai estar recebendo Esse tipo de informação Para assistir aonde e quando quiser Um grande abraço, tu João Araújo E até a próxima declamação